Enquanto o Flamengo vai tentando recuperar a maioria dos seus atletas para o restante da temporada, para a sequência das competições, o Atlético vai tendo um problema lá. O Atlético que é o nosso principal rival no Campeonato Brasileiro, que a gente tem um jogo aí no dia 30, confronto direto, e que também pode ser finalista, deve ser, ganhou de 4 a 0 do Fortaleza o primeiro jogo da semifinal, e o Flamengo tem que passar pelo Atlético Paranaense, empatou o primeiro jogo 2 a 2, mas o Flamengo passando a final pode ser Flamengo e Atlético Mineiro. E aí o Atlético pode ter um problema para a sequência também das competições, enquanto o Flamengo vai tentando recuperar todo mundo. Eles têm aí a possibilidade de desfalque do Hulk, o Hulk que teve um problema na mão, um pisão que ele sofreu na mão, e deve ficar de fora aí das próximas partidas. Não sei se chega a ser um desfalque contra o Flamengo no dia 30, mas há uma preocupação geral por lá. Por aqui a gente vê o Bruno Henrique, o Arrascaeta se recuperando, a informação também que a gente tem é que o caso do Bruno Henrique é mais rápido, ele vai se recuperar antes até do Arrascaeta, e a expectativa é que o Bruno Henrique esteja à disposição do técnico Renato Gaúcho para o jogo da próxima quarta-feira contra a Brisa, né? Contra a Brisa, o Atlético Paranaense no Maracanã, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Arrascaeta é uma expectativa para que ele esteja em campo no jogo contra o Atlético Mineiro no dia 30. Então a recuperação do Arrascaeta é para o confronto direto contra o Atlético Mineiro. A gente também tem a diretoria do Flamengo, segundo o Jornal Globo, acreditando que Renato Gaúcho não é culpado pela queda de rendimento do Flamengo. O Flamengo caiu de 80% de rendimento com o Renato Gaúcho para 63% nos últimos jogos. Mas tudo isso a diretoria acredita que se deve à sequência de jogos pesada. Também aí é questão de convocações, né? O desgaste que a gente vinha falando. E de acordo então aí com o Jornal Globo, a diretoria do Flamengo não acredita que o Renato seja o culpado por essa baixa de rendimento. O fator positivo para o treinador é o ambiente, né? Que mesmo com todas as dificuldades o Renato Gaúcho consegue manter um bom clima com o elenco e os jogadores sempre fazem questão de enaltecer a personalidade do técnico. A expectativa é que o Flamengo consiga voltar a crescer nessa reta final de temporada e de competições, né, galera? Então, o trabalho do Renato ainda mais com o retorno desses dois aí, com o Bruno Henrique, Arrascaeta. O Gabigol é a questão mais simples, né? Da entorce. Mas o Flamengo recuperando também o Davi Luiz para a sequência do Brasileirão, Libertadores. Então, o Flamengo tem muito a crescer realmente nessa reta final de competições. A gente fica feliz de ver essas imagens aí da recuperação do Bruno Henrique e do Arrascaeta. E a notícia boa, que a gente na verdade só acredita, né, depois que estiver acontecendo, é que o Flamengo já teve aí uma sinalização informal da CBF de que não terá atletas convocados para a lista de novembro das eliminatórias, né? O técnico Tite deve anunciar na próxima semana os convocados para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. O Brasil já se classificou. E aí o Flamengo poderia, então, contar com Everton, Ribeiro e Gabigol. E os dois têm sido sempre muito convocados.